Aquelas fotos que você postou Sorriso na cara de quem superou Livre na balada, tá de bem com a vida Nem deu meia hora e já tem mais de mil curtidas Nos comentários deu pra ver que cê tá bem melhor Lá no stories colocou que se livrou de algo pior Mas quem levando não vê coração Cê tá tentando acreditar, mas só que não Na vida real, eu sei que cê tá mal Depois que terminamos, você solta abaixo o astral Nas redes sociais, tá enganando e dando ibope Só não engana o coração Na vida real, eu sei que cê tá mal Depois que terminamos, você solta abaixo o astral Nas redes sociais, tá enganando e dando ibope Só não engana o coração Usando filtro e photoshop Aquelas fotos que você postou Sorriso na cara de quem superou Livre na balada, tá de bem com a vida Nem deu meia hora e já tem mais de mil curtidas Nos comentários deu pra ver que cê tá bem melhor Lá no stories colocou que se livrou de algo pior Mas quem levando não vê coração Cê tá tentando acreditar, mas só que não Na vida real, eu sei que cê tá mal Depois que terminamos, você solta abaixo o astral Nas redes sociais, tá enganando e dando ibope Só não engana o coração Na vida real, eu sei que cê tá mal Depois que terminamos, você solta abaixo o astral Nas redes sociais, tá enganando e dando ibope Só não engana o coração Na vida real, eu sei que cê tá mal Depois que terminamos, você solta abaixo o astral Nas redes sociais, tá enganando e dando ibope Só não engana o coração Usando filtro e photoshop 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 Usando filtro e photoshop